Eu só tenho a agradecer as palavras do nosso futuro senador. O nosso senador, ainda há pouco estava falando com as pessoas, é uma espécie de política em extinção. Já não se faz mais político como o senador Jorge Pisciani. É um homem sério, um homem que não se troca, um homem que você não compra. É um cidadão sério que representa bem o nosso povo. E eu estou muito orgulhoso de estar junto com ele, porque para mim tudo é muito novo. Talvez eu não tenha o dom que ele tenha da palavra como político, mas eu tenho o dom da palavra do povo, porque eu sou do povo. E é pelo povo que eu sou candidato, quero ser, que eu sou candidato a divulgar o federal. Porque se eu sou alguma coisa, foi o povo que me fez ser. Se eu tenho alguma coisa, foi o povo que me deu. Se eu estou onde estou, foi o povo que me colocou onde estou. Eu não estou candidato por vaidade ou por ser um artista. Eu estou candidato para poder trabalhar e lutar pelos direitos do povo menos favorecido. Daqueles que, como eu, não nasceram em berço de ouro, mas que ainda acreditam em dias melhores para o nosso povo, para o nosso país. É por isso que eu sou candidato. É por isso que eu estou candidato. Eu sou candidato porque, como cantor, eu estou cansado já de socorrer pessoas, crianças, velhos, desamparados. E eu não posso fazer mais do que faço como cantor. Como deputado federal, com certeza poderei fazer muito mais. É isso que eu quero. É poder trabalhar pelo povo do nosso estado, pelo povo do nosso país. Salve Madureira! Viva Madureira! Viva o comércio de Madureira! Viva o socorro do Rio de Janeiro! Obrigado, Madureira! Obrigado, Jorge Pissetta! Viva o socorro do Rio de Janeiro!